Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, eu sou o Caio e esse é o Drops de número 6 do canal Sena. Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast da sua preferência. Compartilhe nosso conteúdo e ative sempre as notificações. Siga o Sena também nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter e agora contamos também com o canal de transmissão no Telegram. Caralho, é muita tecnologia. É, muita tecnologia envolvida. É só procurar por canal Sena lá no Telegram. Aliás, deixa eu interromper aqui. A ideia do Telegram, quem tem aí, é não só replicar a postagem de Twitter e Instagram, a ideia é mostrar um pouquinho de bastidor lá. Então, a gente gravou falatório essa semana, já tem bastidor do Caio filmando, usando varal de tripé, essas coisas. Então, a ideia do Telegram é meio que fazer de bastidor, acho que vai ser legal lá. É, lá é um baita canal. De repente, um bom dia, bem humorado, uma mensagem romântica, fonada também. Mandar um áudio, mandar um áudio de bom dia todo dia. É, isso é importante. Um gif de ursinho. É, um belo bom dia para ir na igreja. E você também pode se tornar um apoiador do Sena. E agora a gente tem a opção do nosso tradicional Apoia-se, que o link está na descrição. E agora abriu a possibilidade para quem vê muito YouTube de se tornar um membro assinante. A gente está, inclusive, elaborando conteúdos exclusivos, que ainda não sabemos quais serão. Mas vai valer a pena, porque provavelmente alguns conteúdos serão antecipados para os assinantes. E por último, uma novidade aí que está bombando nas lives, todas patrocinadas pela Ambev. E que nós teremos... O que parelhamos é o sertanejo agora. É, e nós teremos, inclusive, patrocínios aí prometidos pela Macaxa Brejas. Olha, já está patrocinando, vou adiantar aqui. É, já está patrocinando. A gente abriu o PicPay para igualar e mostrar que o Underground também não fica longe de ganhar fortunas. Fortunas. Milhares de milhões. Milhares de bilhões. A gente é igual o Stalin. Bilhões. Isso é o que é pagar. Tudo é bilhões. É bilhões. O que é milhão para o Stalin é bilhão para nós. Cara, eu queria até aproveitar e agradecer aqui os apoiadores novos dessa semana. Tem 10 caras novos lá. O Theo Marcal, o Mário Alves, José Lucas Neves, Arthur Tessaroli, Denis Silva, José Pilanza. Esse é italiano, hein? Belo nome. E o Rogério Oliveira. O Pedro Henrique Mariano. O Manuel Paulo. E o professor Paulo Renato, nosso querido Paulinho Macaxeira da Macaxa as Brejas, que está oficialmente agora apoiando o Senna. Sim, é importantíssimo. Olha, eu vi o nome Chilsep, essa semana assisti um belo filme, que é Ford vs Ferrari. Bom filme aí, me lembrou. Sensacional, né? Só pelo nome. É o... Tem o DiCaprio? Não, quem que é? Tem algum... É o cara que faz o Thor lá. Esqueci o nome dele. Não, cara. É um outro. É um outro. Esqueci o nome. Ah, não. Esse é o do Nick Lauda, né? Que é o cara que faz o Thor. Esqueci. É outro mano. E aí, caras? Qual que é o... O que vocês trouxeram aí de assunto para nós hoje? Eu vou começar aqui já, dando hoje o papo vai ser um pouco mais chato, mas acho que tem, precisa do tradicional momento noveleiro. Estava eu em casa, fazendo o roteiro do... Cara, tem tanta opção na TV, velho. Tem tanta opção no YouTube, na internet e tudo. Estava em casa, tendo ideias para gravar o Megazord e coloquei na Record sem querer, quando me deparei com uma imagem maravilhosa. O Edir Macedo me ouviu e está reprisando Mutantes nas tardes semanais aí. Sensacional, né, cara? Um dos melhores. Aliás, os Mutantes que davam um pau em Heroes. Mutantes surgiu... A gente que falou de Heroes. Mutantes surgiu de Heroes. Só que melhoraram muito. Não, com certeza. Com certeza. O que a gente conhece por efeito especial ali, o que depois começou com Mutantes, cara, já deixou todo mundo na ginela. É, para quem é contemporâneo ao CyberCops... Mas é Mutantes tipo X-Men, assim, o negócio? É, cara. Isso. Caralho, com efeitos da Record. Pô, tinha a Mulher Perereca. Efeitos ungidos. Ungidos. Com os melhores... Mulher Perereca. Então são praticamente milagres especiais. Exatamente. E assim, Faz Inveja é da escola... Da escola do CyberCops. Sim, os policiais do futuro. Os policiais do futuro. E no caso são os ungidos do futuro. Exatamente. É isso, sério mesmo? É sério, cara. Você não tem noção do que eu estou falando. E aí, só para lançar a polêmica aí da galera que adora... Ah, e Disney, não sei o quê. A novela da Record é o quê? Ela é de 2008, 2007, né? Os filmes da Marvel de super-heróis começaram a bombar a partir de quando? Primeiro Homem de Ferro, acho que, se não me engano, é de 2008. O Homem-Aranha 3 é 2007. E quando o primeiro Homem de Ferro foi o filme que estourou, foi campeão de efeitos especiais, depois de Mutantes. Cara, esse podcast aqui basicamente virou defesa de novela, né? Não, mas... Não, não é que a gente defende a novela. A gente defende a indústria brasileira... A vanguarda. A vanguarda, sim. Diretamente os grandes mercados, mas ninguém dá o devido valor. A gente só trabalha com fatos aqui. Ninguém está inventando nada. Los Hermanos influenciando o Defton. Não, Los Hermanos era o quê? Qualquer? Não, Los Hermanos... O Defton bebeu nos Los Hermanos. Aliás, eu tenho uma nova aí. Eu tenho uma nova. Qualquer. A nova é que eu, essa semana aqui, descobri o Helmet para ódio da galera, porque eu não gostava de Helmet. E eu estava ouvindo um disco do Helmet. E alguém... Não esse novo, não. É o novo. É o novo, que é o... Novo de 10 anos, né? É, novo de 2016. E alguém me perguntou o que eu achava. E eu disse que era um disco muito bom. E que o produtor que fez o disco era o mesmo produtor do bloco do Eu Sozinho. Toma! Toma! Os Hermanos. E eu fui, obviamente, colocar a parada de forma séria e a pessoa acreditou. Ou seja, a gente está atingindo o objetivo aí de espalhar a desinformação. Por falar em bloco do Eu Sozinho e espalhar a desinformação, a mais recente aqui do momento para a Sheds é a saída do Ministério, do Ministro da Saúde, né? O Teixe, né? Que ficou menos de um mês no bagulho. Cara, esse episódio de trapalhões chamado Brasil que a gente está vivendo, cara, não está dando para acompanhar, né, velho? Pois é, mano. E eu fiquei pensando, imagina o que esse cara ouve em casa, assim, tipo, pai, sai, mano, pede para sair, pai. Não tem nada a ver, mano. Está todo mundo me zoando, não sei o quê. Porque deve ser foda para um cara desse, né? Por que o cara aceitou, né? Será que ele não... É tipo o Moro falando que não sabia que ia ser tão difícil ou não sabia o que esperar de estar no governo Bolsonaro. Pô, não é possível, cara. Todo mundo sabia, só eles que não sabiam? É, cara, não é possível. A gente que é uns bostas sabia, os caras que falaram... Então, a gente que é burro, né? Cara, mas eu acho que eu cheguei num ponto que eu até coloquei nas redes, que eu estou igual o Valdomiro quando foi atacado pela Universal. Eu não suporto mais, cara. Eu não tenho mais, não aguento mais, assim. Tipo, eu ligo a televisão para ver notícia do governo e é só desgraça. É só desgraça. Não é nem desgraça, cara. É muito mais que isso, né, velho? É uma porrice tão extrema. Eu não sei, cara. E o cara que entrou no lugar do Teixe aí, que é o militar, né? Ah, já tem um novo? Já. Acho que, não sei se está interino. 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 Interino a gente sabe onde vai levar isso aí. E ele é pró-cloroquina lá, way of life, né? Puta que pariu. Então, os caras já estão querendo até mudar um decreto aí para enfiar na garganta do povo no hospital aí. Então, se prepare. Então, eu espero que tenha um pouco de sensibilidade dos médicos, de quem entende, de não simplesmente seguir, né? Porque se alguém que entende está lá na frente fazendo algum serviço decente, que não tem que obedecer isso também, né? Sei lá. Sim, exatamente. Tem que ter os grupos de rebelião, assim, né? Sim. Igual teve o lance da Gaviões lá, inibindo o projeto... Ah, manifestação, né? Manifestação lá na Paulista. E eu achei sensacional, cara. Achei maravilhoso isso. E a entrevista com o cara lá, é o Digão, acho que é presidente da Gaviões? Eu não sei quem que está na presidência da Gaviões. É, ele deu uma entrevista e eu achei legal para o caralho, mano. Ele falando de tudo, da briga por democracia desde sempre, de não deixar fazer. Eu achei bem autêntico o negócio. É, e o negócio é muito louco, porque para dar esse ar de autenticidade, porque a oposição, e a gente faz parte dela, meio que se habituou a entrar no campo de tudo fazer nota de repúdio. Ou inventar de entrar com processo. E a realidade é que, se alguém está fazendo algum tipo de manifestação, enfim, a gente tem a liberdade das pessoas se manifestarem, se você está contra, vai e se manifesta e se coloca como oposição real. Tipo, na rua mesmo. Igual os caras fizeram. É uma saída do papel, né? Sai do papel. Exato. Então, porque, meu, como é que esses caras vão lá fazer esses protestos com o caixão e não sei o que, e ninguém vai atrás também, né? Fazer um contra. E o que eu acho engraçado, assim, eu não sou corintiano, mas eu acho, eu pago tipo um puta pau para a Gaviões, esse tipo de atitude deles, é que todos os outros times adoram bater no peito que tem as torcidas antifascistas e não sei o que, tá ligado? Essa galera se conversa, tá ligado? Eles se conversam, todo mundo se conversa. Então, e por que nem nesse momento não tem que ter o, sei lá, a galera se juntar e ir para cima mesmo, tá ligado? É, então, fazer um negócio útil, né, cara? É. Usar a organização que tem, porque os caras têm organização pra caralho, os caras têm união, não sei o que, por que que não usa isso a favor? Exatamente. E é uma questão do tipo de debate, não é debate de ideias, é enfrentamento mesmo e longe dessa burocracia jurídica que as pessoas insistem em se colocar. Exatamente. Que vai resolver alguma coisa no intuito de proibir. Eu sou uma pessoa que sou muito contra proibir algumas coisas, principalmente a questão relativa à liberdade de expressão. Então, assim, o enfrentamento é na rua, tem meia dúzia de babacas, você vai lá, enfrenta os caras e coloca pra correr, acabou. E vida segue, resolve o assunto ali, mano. Então, isso que é o legal, tipo assim, esse lance da Gaviões, não foram, tipo, 30 mil pessoas da Gaviões, tá ligado? Os caras foram numa galera ali, botaram os caras pra correr. Agora, assim, imagina se você vai numa função mesmo, numa galera, e se põe esses caras pra correr mesmo, e os caras não voltam mais, tá ligado? Então, mas que seja 10, cara, que seja 10 da Gaviões, vai ter outros 50 que vão ver isso e vão estar na próxima também. É, exatamente, sim. Vai ter 60 na próxima, daí vai ter 300 que vão ver. Eu acho que tem que ter. Que seja uma coisa que vai aumentando com o tempo, assim. Que tem que ter, tem que ter isso. Acho muito legal. Porque, tipo assim, os caras perderam a vergonha e o medo de ser babaca faz tempo, né? A gente tá vendo aí desde, tem pelo menos, no mínimo, 5 anos isso. Que a galera tá nessa. Não, e é tudo lento. Mesmo quem tá fazendo, é tudo lento e burocrático também, né? Tanto que no Rio ali, o povo da favela, o tráfico já assumiu o comando dessas coisas, né? Decretou toque de recolher, uso obrigatório de máscara, o que o governo não fez lá no Rio, não sei até quanto o governo fez lá, mas pro tráfico pegar, tomar uma posição e começar a fazer, é porque tá faltando, né? E fez dar resultado, né? É, exato. Isso é autogestão. É muito mais punk do que qualquer um de nós aqui, tá ligado? Exato, exato. É autogestão total isso aí. Exatamente. Porque, e tá muito louco, assim. E tem outra coisa também que tá esse ano, além de todo esse mar de chorume, ainda até então, né? Até agora, o momento dessa gravação, teremos eleições esse ano. porque ninguém disse se serão canceladas ou não. Sim. Como será essa eleição? Então, porque ninguém... O que você vai promover, né? Pra você mesmo, como candidato, né? Ninguém tem nada pra falar sério, porque tá tudo tão estável, né, cara? Então. Economia, ninguém consegue garantir nada. Saúde pública, menos ainda. Bom, eu não sei. Eu acho... Aí eu vou pedir licença aos amigos pra eu colocar uma análise de conjuntura de dois minutos rapidinho. Por favor. Menos que isso, até. Eu acho que a gente, primeiro que incorre das eleições não acontecerem por falta de condições, e até isso, do ponto de vista dos políticos e dos partidos, é interessante pra eles. porque pode ser usado muito a questão da pandemia pra esconder competência de vários gestores atuais. Sim. Eu não tenho muita esperança de partidos como o próprio PT, que tem uma ala mais progressista, e eu tenho que citar o PT pelo fato de querer ou não, querendo ou não, em São Paulo a gente vê que alguma coisa só foi feita nas gestões do PT. Eu acho que eles não vão levar absolutamente nada. E... A não ser que inovem, né? É, mas não vão inovar. Eu acho que a tendência dessas eleições é manter tudo como está. Aqui em São Paulo a gente vai ter o Russo Humano de novo, liderando pesquisa. A gente vai ter o Datena com a possibilidade de ser... Indo e voltando, né? Indo e voltando. E em outros lugares vai ganhar alguém indo novo. A gente tem que... E eu digo assim, a gente tem que lembrar que a tendência daqui pra frente é que se ganhe os partidos mais tradicionais e aqueles que se dizem novos, mas na verdade fazem o mesmo de sempre. Será? Eu não sei não, cara. Eu acho que vai surgir aquele papo do Luciano Huck sair como candidato, eu acho que pode dar o que falar. Essa semana teve a live da Anitta com a... Gabriela, isso. É, e a Anitta... É uma matéria que eu li falou que a Anitta fala desde sempre que um dia quer ser candidata a presidente do Brasil, imagina. Eu acho que, não sei, cara. Do jeito que o povo está tão desesperado por uma solução, acho que se... Eu estava conversando outro dia, o Tiririca, mano. O Tiririca fez mais coisa que qualquer deputado. Exatamente. Mais coisa assim, de querer mudar. E eu acho que ele... Não sei se ele... Ele tinha falado de pedir... De renunciar porque ele não estava conseguindo fazer nada. Não sei se rolou isso. O Tiririca foi... O Tiririca, ele tentou algumas coisas, mas foi muito mais em torno da classe dele. A gente sempre tem que premiar... Não, eu sei, mas mesmo assim. Eu sei, mas eu digo que é difícil sair, né, do padrão, né, desses caras, assim. É, então... E nem vai sair do padrão, né, porque a gente tem que entender que a maior parte do Congresso, apesar da tal democracia que a gente vive, que é uma democracia liberal, o que vai prevalecer na democracia, a representatividade, ainda é os interesses dos grandes empresários. Então, por mais que tenha algum deputado bem-intencionado, e eu não estou falando do Tiririca, no caso, porque eu acho uma coisa confusa, a tendência é de que não consiga passar nada pró-povo, né, que facilite a vida do povo. Então, aí, você falou do Luciano Huck e da Anitta, eu não acho que o Luciano Huck se candidata, muito menos a Anitta. A gente vai ter quadros em 2022. Em 2020, a gente já sabe que o Russomano está. Em São Paulo, por exemplo, o Russomano está. Sim, mas você imagina uma eleição aqui em São Paulo sem Alckmin, tomando café com cara de nojo? É, isso é um problema. Não tem como... Aliás, em São Paulo, uma das coisas, o que eu sei é que o PT definiu um candidato que não tem relevância, que é o Tato, não tem tanta relevância, e no Rio, o Freixo, que é um puta quadro do campo progressista, já abriu mão das eleições. Sério? É, abriu mão ontem. Ou seja, não muda nada. Não muda nada. E esse lance da Anitta fazer a live com a Gabriele, que era da CNN, ela saiu da CNN, dessa mina, né? É a Gabriela ou a Gabriela? Bom, foda-se. É, a Gabriela ou a Gabriela, mas é você que está nos ouvindo aí. Ela... Gabriela. Gabriela a priori. Isso. Abriu uma coisa de... Porque, tipo assim, meu, a Anitta é uma pessoa pública que tem uma audiência, tipo, incrível. Isso é inegável o sucesso que ela faz e tudo mais, as pessoas que a seguem. E falar de política da forma que... Eu não assistia a live inteira, eu assistia só alguns trechos de algumas coisas que a galera foi postando no Twitter e tudo mais. Mas, tipo assim, é importante esse tipo de bate-papo com ela. Até a Anitta, digamos assim, não tendo conhecimento tão profundo das coisas, porque coloca naquela... Naquela coisa do espectador se sentir parte daquilo também, né? De falar, puta, eu não sabia disso também, igual ela, tá ligado? Sim, exato. Já começa... Sei lá, não sei se isso pode despertar nas pessoas alguma forma de querer se informar mais e querer... Ah, isso eu acho que não, mas acho que pode criar um pouco mais de identificação com ela, mano. Sim. Se ela se candidatar, por exemplo. Pode ser. Mas a candidatura vai depender do partido e da máquina que tá por trás, né? A gente tem que sempre lembrar da máquina por trás, não a máquina por trás. Igual teve, na época do Lula, tanta gente que votou no Lula por desespero, velho. Não, mas o Lula era diferente. Como esperança. Não, então, mas como esperança, velho. De votar uma coisa diferente. Então, mas é que o Lula é um pouco diferente porque tinha um partido... Eu digo pelo seguinte, tinha um partido preparado e, digamos assim, até tomando toda a cacetada que vem tomando nos últimos 10 anos, se a gente olhar para as eleições do próprio Bolsonaro de 2018, o Bolsonaro, sendo uma figura patética, ganhou com 10% a mais de votos. Não, então, mas o que eu tô falando é que as últimas três eleições para presidente, as duas da Dilma e a do Bolsonaro foram personagens que foram colocados lá pelo partido. Foi um personagem... A pessoa não tinha um histórico, não tinha uma competência. A Dilma foi colocada lá pelo Lula como sucessora e o Bolsonaro foi colocado lá pelo partido e pelo lobby que fizeram para colocar alguém lá. O Bolsonaro tinha a base. É, é isso que eu tô falando. O Bolsonaro já tinha uma base. A Anitta... Se o Lula apoia a Anitta... Eu digo mais no sentido fantoche, entendeu? Então, se o Lula apoia a Anitta, Anitta ganha. Sim, sim. Não por conta do Lula. Mas pelo apelo popular. Pelo apelo popular do próprio PT. A gente nunca pode deixar de esquecer. Partido no Brasil mesmo, partido com força, continua sendo o PT mesmo com porrada atrás de porrada. Sim, sim. O resto é do tipo o Bolsonaro foi um... Se o Bolsonaro tivesse ido nos debates, ele teria derretido e não teria continuado. Exatamente. É, exatamente. Então, mas ao invés de... Sei lá. A gente tá esquecendo do Dória, né? Não, é. Tá esquecendo do Dória também. Não, o Dória é presidência agora, né? É. E mais importante de tudo é quando que o Bolsonaro vai cair, né? Puta, eu já... É o próximo passo. É. Porque, mano, o cara consegue fazer tudo, velho. Eu acho que a única forma do Bolsonaro cair agora é tipo, é cair duro morto. É. Eu também acho. Eu não sei se ele cai, tá ligado, mas... Eu também acho, velho. Sniper, alguma coisa assim, né? É. Deus abençoe... O cara vai morrer afogado na piscina lá, tá ligado? Qualquer merda. É, vai desligar a piscina e toma um choque, tá ligado? É, eu não boto mais fé em absolutamente nada, assim. Eu acho que o que ele... Se ele decidir, mano, dar um tiro na cara do cara... Ele é o verdadeiro mutante. É. O verdadeiro mutante, exatamente. Ele é o mutante, mano. Não tem nada que tire o cara. Cara, se a gente tivesse uma eleição aqui, a gente tivesse tipo uma semifinal de eleição, né? Onde dois iriam pra final que seria eleição entre Anitta, Luciano Huck e sim, ele, Dr. Ray, quem vocês acham que ganharia? Ah, puta, aí você me colocou... Puta merda. Eu não sei, mas dava Luciano Huck. Eu votaria... Eu quero aqui, já vou deixar aberto. Eu votaria no Dr. Ray. Não, nem fodei, para. Eu votaria na Anitta. Eu votaria na Anitta também, cara. Com certeza que eu votaria na Anitta. Eu votaria na Anitta. Eu iria me contradizer por completo e indicaria o voto no Dr. Ray porque ele teve a pachorra de fazer vídeos com um belo nonchaco na frente de uma igreja e eu admiro quem tem essa coragem de se expor nesse ponto na internet. Além do que, ele se humilhou pedir um cargo no Ministério da Saúde. Nossa, velho. A gente não pode esquecer disso, né? Merece, merece. E vocês acham que, tipo assim, a gente está vendo aí que estão vindo... Não sei se são nem sei leis ou coisas tentando proibir na hora que as coisas voltarem a reabrir que saiu essa semana que os shows, as rodas punks podem ser proibidas. Eu vi, eu vi. Como você vai proibir uma roda punk no show? Vai ter o fiscal da prefeitura em todos os shows ali. Não, não. Gente, não. Não roda. Ei, pessoal. Ei. Ou seja, tipo... Não pode agitar. Um show de metal que o pessoal fica bem guiando, ok. Aí, beleza. Aí, sei lá. Um show do Crision tá ok. Pode rolar porque você vai ficar bem guiando lá porque é metal. Show de death metal, mano. Fica todo mundo só parado e só batendo. Aí, sei lá, o show do... Sabe o que me veio na mente agora? Do Ted Fish e não vai poder ver. Isso já existe. Já existia. Ficou no hiato. Mas os bailes funks do Rio de Janeiro já tem fiscais que norteiam o lado A contra o lado B. Juízes lado A e lado B. É. Os caras... A galera vai tentar o enfrentamento. Eles passam com uma bela corrente dando na cara de cada um. Isso. Porque é assim que se educa, né? Pelo amor de Deus. Mas aí que tá, né? Aí que tá também. A diferença é que ali além de estar dentro do rolê se o cara desrespeitar dentro do rolê ele tem que se ver fora do rolê também, né? É, então. É a famosa trocação de soco na amizade. Na amizade, é. 10 minutinhos e você perdeu a amizade. Mas eu digo o quê? Assim, teria que ter uma consciência das bandas. Por exemplo, você tá lá num show do Desalmado num lugarzinho pequeno galera agitando fazendo a famosa Rodinha Punk eu adoro esse nome. Rodinha Punk. E aí não pode a Rodinha Punk. Você, Caio, você para o show e fala pessoal parou aqui porque não tá dando. Não, eu... Como agir? O Caio estilo provocador eu contrato com segurança eu nesse esse é o primeiro drops eu espero que você que quem estiver ouvindo graves bem esse drops que eu estou o Caio bolsonarista eu contrataria com segurança pra fazer a vertical e o controle da roda na hora que um discutisse dava uma cacetada virava uma confusão e assim a seguir no baile. Você acha que a gente poderia fazer uma roda de poucos em poucos? Você pega um show de umas bandas mais que tem que tem um pessoal bailarino você vai num show do Paura num show do Escombro que o pessoal gosta de girar bracinho peitinho em peitinho liso pra fora essas coisas você acha que numa música vai vocês dois aí volta aí vai outros dois girar a perninha e não sei o que você acha que esse tipo de organização é o futuro? Eu acho que já existe na verdade a gente está aqui você levantou uma bola real o distanciamento social nesse tipo de pogo já é uma realidade ver os vídeos do H856 lá o pessoal na Filadélia feitando tem pelo menos três metros entre cada um ali porque os caras giram tanta perna e braço a gente está incentivando aqui o pessoal que inclusive tem um show do Paura no ano passado que rolou uma confusão exatamente eles estavam presentes nesse show porque a galera monopoliza mas é uma galera responsável eles monopolizam o Mosh com distanciamento social tem uma uma historinha aqui ser bailarino do hardcore é o futuro quando eu toquei com o Ratos lá nos Estados Unidos o primeiro show a gente tinha feito dois ensaios que eu fiz com o Ratos teve 26 músicas para tocar um mês para tirar as 26 músicas e o primeiro show era em Nova York nossa e daí a gente estava tocando e tinha uma plaquinha na casa de show uma plaquinha com uma pessoa uma pessoa voando e um proibido em cima era proibido stage dive na casa daí eu estava tocando primeiras dez músicas assim uma menina subia na minha frente e pulava em cima da galera e o segurança puto falava não pode não pode apontava a plaquinha quando ela foi a terceira vez ele foi lá agarrou a menina jogou a menina na parede porque ele já tinha pedido para ela três vezes na terceira ele jogou a menina na parede com toda a razão que ele achava que ele tinha e daí a galera foi inteira para cima de segurança e daí eu querendo fazer o meu primeiro show com o Ratos de Porão na vida na história de tudo começou uma briga generalizada aquelas fumacinhas de desenho animado sofá voando na janela tudo acabou o show na metade do show não fiz o meu primeiro show o meu primeiro show com o Ratos de Porão acabou em briga e não terminou o show por causa disso seu primeiro show do Ratos foi no esquema do início do movimento punk que só tinha treta e não tinha show foi meio show foi com treta cara mas o que esperar como assim porque as grandes aglomerações de grandes shows já serão já serão difíceis a galera está querendo fazer driving de shows né não sei se chegaram a ver algum lugar batendo em carro fazendo fogo é virar o mundo fazendo um o destruction derby é fazer um drifting imagina um show no front então exatamente eu acho eu acho que o futuro é a lei Paul Walker ser aprovada pra gente poder avontar os shows puta lei Paul Walker mano todo mundo fazendo um drifting batendo no carro eu acho que a única solução é essa pro Brasil e pro mundo é eu acho que na maior assim agora falando mais sério em São Paulo não muda muito né porque em São Paulo ninguém agita cara exato era isso esse era o meu comentário sobre a proibição é o que o paulistano precisava era só de um decreto proibido de agitar né desculpa perfeita o povo já não agita só fica assistindo lá e julgando o que o povo precisava era um decreto só falando não agitem beleza não pode por lei não pode agitar agora e agora todo mundo vai ficar com o pé atrás né de ir pro meio do bolo eu tava no mercado agora há pouco e já dá uma ansiedade né aqui a galera já não tá nem aí aqui São José dos Campos e mesmo com máscara luva eu já tava do tipo em pânico tava lotado aquela porra não mas aqui na Zona Leste também cara aqui na Zona Leste você vai no dia de semana no mercado parece 24 de dezembro assim tá ligado aqui tá mais calmo aqui tá assim tá cheio não tá cheio mas tá tá movimentado mas não tá cheio os mercados aqui em volta é sempre lotado sempre o povo gosta desse mercado aqui não sei porquê agora pelo menos tá num ritmo tranquilo a galera gosta de fazer rolê no mercado né vamos pedir pro pessoal mandar umas sugestões de assunto porque essa semana senti falta nem de falar de música a gente falou política pra caralho foi chato pra caralho hoje ah não foi legal a gente a gente falou de Anitta a gente falou de Anitta na presidência velho como não teve música Anitta velho a Anitta assinando um decreto para as rodas punk serem proibidas em todos os shows nossa eu sou fã dela e com um adendo que as rodas precisam ser coreografadas antes exatamente sim sim passar por um como é que fala o Fly lembra do Fly do You Can Dance ele pode ser a única pessoa que pode coreografar as rodas punk do mundo o Fly o Fly é aquele é o sujeito que mostra tem um vídeo dele mostrando como chegar na mina na balada é ele eu acho que é ele procurem aí você internauta procure Fly chegando na balada aliás pra falar em procurar eu fui procurar o Esteban Esteban espancando ao som de Link Park é sensacional é sensacional isso devia passar depois do Jornal Nacional no lugar de Finistampa seria maravilhoso aliás grande novela e Finistampa essa semana teremos assassinatos então já deixando spoiler agora está tendo uma grande reviravolta na novela importante vamos para o final o Esteban vai encaminhar o encerramento porque hoje a dica musical é dele então eu só queria uma dica musical que eu nem sei se é nova deixa eu ver de quando que é esse daqui mas eu descobri sem querer num tweet um disco de cadê filho não sei o disco cadê onde falando do glorioso Shane em Bury 2020 abriu é do o projeto do Shane em Bury Dark Sky Burial muito bom muito bom eletrônico depressivo triste pra caralho fiquei surpreso com a qualidade assim até eu estava esperando bem menos gostei pra caralho confiram aí no Bandcamp agora a gente é promotor do Bandcamp Bandcamper são os Bandcampers os Bandcampers confiram confiram também a minha última minha última dica confiram o falatório que foi pro Aron no canal do Senna que foi divertido engraçado não só o falatório tem que dizer aqui também o Megazord que eu tenho que bater mil puta sim e eu já queria deixar um adendo aí pro o pessoal que trabalha na arte do Senna aí ó o pessoal tá de parabéns viu em todas as artes aí um grande abraço a todos os responsáveis por isso que olha superação superação é a palavra muito bom Carlos é isso? é isso é isso então até semana que vem obrigado a todos os amigos da mesa mais uma vez amigos e amigas internautas e e mandem sugestões de debates incríveis mas polêmicas né isso com música por favor é polêmicos polêmicos se tem aquele assunto que você gostaria de ouvir testa o Caio Estevam comentando manda aí no comentário isso 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 aquele tipo de assunto que vai dar briga no grupo da família só não pede opinião sobre Audio Slave é então encerramos por aqui e até uma próxima aí muito obrigado muito obrigado a todos os amigos da mesa e voltaremos semana que vem né tudo der certo até amanhã é isso valeu valeu tchau 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 tchau